Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Julio Baiano, começando mais um vídeo pra vocês E o fio do fone tá embolando aqui na porra da minha roupa Galera, hoje eu vou ensinar a vocês, meus amiguinhos lindos, maravilhosos Como rodar o PUBG Mobile a 60 frames por segundo E como configurar corretamente o emulador da Tencent Muita gente faz vídeos por aí ensinando, mas tá ensinando tudo errado Tudo errado Primeiramente, as configurações não são no jogo As configurações tem que ser feita no emulador Você vai, você vai aprendendo esse vídeo Se liga só, antes de mais nada você clica aí mano logo em se inscrever Já deixa o like e ativa as notificações aí depois que você se inscrever E meus amiguinhos, meus amiguinhos Com esse vídeo você vai sair daqui rolando Lênis e Jeter, maravilhosamente bem O seu PUBG Mobile, meu lado da Tencent Games Ok, então não se esquece mano de deixar logo o like, se inscrever no canal E ativar as notificações, tem vezes que eu esqueço que eu vou falar alguma coisa E assim né, mas a gente esquece de vez em quando Mas fazer o que? Então bora pro vídeo Bom galera, mais uma vez aí, bom dia, boa tarde, boa noite Eu não sei qual a hora que você tá assistindo esse vídeo Mas aqui agora vamos mostrar corretamente como configurar esta bagaça Beleza, primeiramente meus amigos Vocês vão vir aqui ó, nesses três pontinhos aqui Aqui nesses três pontinhos você vai ter as opções Atualizar, feedback, configuração e diagnóstico É óbvio que a gente vai fazer uma configuração Então a gente vai pra configuração Logo após clicar em configuração Vai ter três opções aqui do seu lado esquerdo Beleza, o básico que a gente não vai mexer nada por enquanto O motor que é como se fosse o motor do carro É aqui que tudo vai funcionar Então por isso o motor, entendeu? Então vamos lá Meus amigos, essa primeira configuração aqui É pra quem tem placa de vídeo Beleza? A primeira configuração aqui agora É pra quem tem placa de vídeo Mas calma, calma Ah, mas eu não tenho placa de vídeo, Bairro Como é que eu faço, meu amigo? Se você não tem placa de vídeo Aguarda Ou você pula logo pra parte de quem não tem placa de vídeo Mas vamos logo aqui pra parte de quem tem placa de vídeo Vamos lá Primeiramente vai vir tudo assim Tá? Vai vir assim Vamos voltar aqui Pra você que tem placa de vídeo Pra que você vai jogar no modo inteligente? Vamos deixar logo na configuração hardcore do bagulho Tá ligado? Primeiramente, você vai vir aqui Você tem a opção OpenGL DirectX OpenGL Mais DirectX Mas o que significa essas coisas? Não sei Se eu não sei Pesquisa no Google O que é DirectX Mais O que é OpenGL Não sei o que é Beleza? Não fique perguntando Mas eu sei que pra o jogo rodar corretamente Você tem que botar desta forma que eu estou te falando Ah, mas por quê? Porque foi assim que deu certo comigo Entendeu? Beleza Se você tem placa de vídeo Você vai clicar aqui em DirectX Mais Ele vai usar o DirectX Do seu computador Pra rodar o jogo Beleza? E OpenGL já é coisa antiga Beleza? E você vai priorizar A GPU dedicada Vamos lá Você tem uma GT 9800 Não é uma placa muito boa Mas você vai priorizar ela Pra renderizar O seu jogo Não vai Usar a sua CPU Vai priorizar A sua GPU Então Você vai ter mais folga Pra rodar o seu jogo Beleza? Não esquece de marcar aqui Priorizar GPU dedicada Beleza? O Anti-Aliasing Tem o equilibrado E o final Se você tem uma placa de vídeo boa E você quer rodar 60 frames por segundo Ativa o Anti-Aliasing Aqui você pode deixar onde você quiser Ou no equilibrado Ou no final Eu como tenho uma placa de vídeo boa Eu uso na opção Final Beleza? Memória Vamos lá Você tem um PC Que ele tem Vamos dizer 8 GB de memória RAM Beleza? Quando você abre o emulador Só o emulador Aberto Ele puxa da sua memória 750 MB de memória Beleza? Então Se você tem 8 GB E você só vai jogar Se você for só jogar Não for abrir mais nada Só jogar Você que é um cara Que tem 8 GB de memória RAM Você Mete aqui 4 GB Se você tiver só 4 GB Você mete só 2 GB Beleza? Nunca bote a memória total Que você tem Beleza? Não bote a memória total Que você tem Bote a memória aqui Que o jogo pode consumir Então aqui você define A quantidade de memória Que o simulador E o seu jogo Vai consumir Enquanto você estiver jogando Beleza? Então pronto Você bota 4 GB Processador Um núcleo 2 núcleos 4 núcleos Ou 8 núcleos Como é que eu sei Que eu tenho um processador Quantos núcleos Tenho meu processador Existem duas formas Meus amigos Você vai abrir aqui Apertar o Windows R Vai abrir aqui o Executar Lhes apresento o Executar Meus amigos Você vai digitar aqui MS Desculpe Config Pau neles Você vai dar o Enter Vai abrir esta janela maravilhosa Depois que ele abrir esta janela Você vai vir aqui Inicialização do sistema Logo após vai clicar Opções avançadas E número de processadores Você vai clicar aqui Tcharam! Ele vai mostrar O tanto de processadores Que você tem Meus amigos Ok? Se você quiser Você pode deixar Se o seu tiver 2 Você bota 2 Se tiver 4 Você bota 4 Se tiver 6 Você bota 6 Se tiver 8 Você bota 8 Eu vou botar 8 Vou aplicar A cá Aplicar aqui E vai pedir para reiniciar Quando eu der ok Mas vocês não vão Reiniciar o seu computador Belezinha? Não vão reiniciar O seu computador Vão dar ok E vou botar aqui Sai sem reiniciar Depois você reinicia Belezinha? Vamos lá Eu tenho 8 núcleos Eu quero que o processador Que o jogo utilize O máximo que ele puder Para rodar liso Foda-se Vou botar 8 Opa Não pode chegar Vou botar 8 Pronto A minha resolução Do meu monitor É 1600 900 por 900 Beleza? E você pode botar 1920 por 1080 Você escolhe de acordo Com a resolução do seu monitor Lembrando que A resolução implica No desempenho do jogo Sim, implica no desempenho do jogo Implica muito no desempenho do jogo Se você não tem um PC muito bom Você tem placa de vídeo Beleza? Mas não é muito bom O seu processamento Essas paradas Assim Não bota a resolução full Não, mano Bota um pouco mais abaixo Beleza? Não queira Botar só a mão Onde o braço Não alcança Se ligou? Que porra Você tá gudando aqui Vocês entenderam Que eu tô Tipo A referência Pronto Eu uso Porque eu tenho Uma placa de vídeo boa Lembrando que esse tutorial É pra quem tem placa de vídeo 1920x1080 E bota o 480ppi Que é pra não ter Nenhum serrilhado Na tela Não ficar nenhum tipo de serrilhado Então Isso também Pesa E pesa Muito Beleza? Isso implica Muito Os dpi É os pixels Na tela Tá bom? Se você não tem um PC muito bom Você bota Mais baixo Mas isso é pra quem não tem placa de vídeo Beleza? Você que tem placa de vídeo Você vai clicar aqui em salvar E vai dar Ok Amigos Ô meus amigos Eu esqueci de mostrar um negócio pra vocês Isso aí Você vai vir aqui Configuração Em jogo Pronto Em jogo Aqui em jogo Você vai botar Você que tem placa de vídeo Você pode botar SD HD Ultra HD Mais uma vez Se você tem uma placa de vídeo boa Você pode botar Ultra HD Qualidade de exibição HD Eu vou botar aqui Salvar Ok Vamos fechar aqui Tudo Porque tem que fechar Você tem que iniciar ele Pra ele poder fazer as configurações De novo Depois de todas as configurações Que eu fiz Em joguito Ok Exibiciona aqui Resolução 2K Ultra HD Beleza? Vamos botar aqui Exibir FPS Você pode ver ali Ali no cantinho Ali No cantinho Ali 58 FPS Ok Normal Dá essa queda Quando ele tá no lobby Vamos lá Tá vendo aqui Vocês tão vendo Que está 50 56 57 É normal Não vai ficar nunca cravado Agora você vai vir Nas configurações do joguinho Aqui Em gráficos Galera É o seguinte O HDR Ele puxa um pouco Tá ligado? Tem Ultra HD Eu 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 mesmo Eu uso No HD No extremo Aqui Eu tenho placa de vídeo No extremo No colorido Ativa Deixa eu ativo O anti-aliasing Beleza? Que ele deixa Muito mais fluido o jogo Rodando bem Bem liso mesmo E desativa O auto-ajuste de gráfico Porque isso aqui É uma bosta Não serve pra nada Beleza? As configurações São essas aqui E eu clico ok Beleza? Venho cá pro lado B Aí E meu joguei Fica bonitinho Sacou? Pronto Agora eu vou mostrar pra vocês As configurações De quem não tem Placa de vídeo Pra quem não tem Placa de vídeo É simples É as configurações Mais básicas que existem Se eu não vir Configurações De novo Motor Você vai botar Você vai Desmarcar É assim Você vai desmarcar Essa opção Priorizar GPU dedicado Você vai botar O OpenGL Mais Ou o OpenGL Beleza? Deixa essas duas opções Sempre marcadas Anti-aliasing Você deixa Rapaz Eu aconselho Sinceramente Você botar O equilibrado Melhor você botar O equilibrado Memória Você deixa A memória do seu PC Como já expliquei Passado Você deixa De acordo Com a sua memória Se tiver 4GB Nunca bote 4GB Se tiver 4GB Bote 2 Se tiver 8 Bota 4 8 ou mais Você bota 4GB Processador Olha quantos núcleos Você tem E bota A quantidade de núcleos Que tem no seu computador A resolução Para quem não tem Placa de vídeo Sempre é indicado Você usar a menor resolução Então você vai meter Aqui O 1024x760 Ou você vai meter O 1280x720 Que é o melhor que tem Para rodar qualquer joguinho Se você não tem Placa de vídeo Bota o 1280x720 Beleza? Ainda aconselho Você botar o 1024x576 Eu recomendo Você botar isso E o DPI Você deixa 240x720 Não aumenta disso DPI 240x720 Nunca aumente isso Beleza? Nunca aumente Beleza, galera? Então E aqui no jogo Você vai botar aqui Resolução do jogo 720p SD Qualidade da exibição Automática Porque você deixa O seu hardware Você deixa O emulodor antecedente Ver qual é o seu hardware Para ele poder identificar Como ele vai rodar Esse jogo Então você deixa No automático Entendeu? Você deixa No automático É melhor Belezinha para você, gente? Então Espero que vocês tenham entendido Direitinho como é que funciona Tá bom? Galera É o seguinte Esse foi mais um vídeo Do canal Eu espero que vocês tenham gostado E Se você não é inscrito no canal Se inscreve Deixa aquele like Zinho maroto Quando você se inscrever Você ativa aqui Ativa o sininho Das notificações Para que a gente possa Para que você possa Na verdade Receber As notificações De quando tiver Vídeo novo no canal Belezinha? Um forte abraço Do baiano E até o próximo vídeo Meus amigos Um beijo Tchau 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 Tchau